E Erevan sabe guiar os seus companheiros, evitando sons que possam vir à distância, que poderiam ser suspeitos de criaturas que habitam a região. Sem encontro aleatório. Sem encontro aleatório. Companheiros, irei comprar uma armadura quando chegarmos lá, acho que isso nos ajudará. Quando vocês estão se aproximando de Fandem, vocês estão já cansados de caminhar? Cansados de não comerem, de encherem a barriga com comida e só ficar comendo a frutinha do Erevan? Opa, 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 opa. Na, 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 na. Erevan, depois do tempo cansa, né? Vou comer a frutinha do velho, a frutinha do Erevan. Erevan, carência noturna. Comendo a good berry do Erevan. A good berry do Erevan. Obrigado. A magia. Obrigado. Agora pode continuar, ô senhor de gravata borboleta. Histórias do Tarrasque na Bota. Uma aventura de RPG. Uma produção RPG Next.